O homem de 43 anos foi encaminhado à delegacia de Maringá e autuado em flagrante pelo delegado de plantão. No início da madrugada deste domingo, por volta da uma hora, ele foi detido acusado de estar mostrando os órgãos genitais a uma mulher. Esta jovem foi quem prestou a denúncia. Ela contou que estava passando pela avenida Tuiuti, próximo ao viaduto com a Colombo, quando foi surpreendida com um homem lhe exibindo o pênis. Eu estava descendo para pegar o ônibus e quando eu cheguei ao ponto de circular, o cara estava com as partes íntimas para fora, mexendo e me chamando. Eu passei direto, foi quando ele continuou e eu pedi para um rapaz de um bar pegar e ligar para a viatura. Você tentou te agarrar a força? Não, não. Só me chamando e mexendo e fazendo gestos obsceno. O homem, que é casado e tem filhos, que mora e trabalha em Maringá, negou as acusações em entrevista à nossa equipe de reportagem na nona subdivisão policial. A acusação é, mas não estava. Não mesmo? Não. Ela alegou para a gente que você estava no pão de ônibus, se masturbando e olhando mulher pelada pelo celular, é isso? Estou enganado. Nem que o celular na mão não estava. Não estava, eu estava passando, eu passei. Passei pelo cortando, cortando normal quem corta. Você ficou chamando ela? Não, não chamei ninguém. Não chamou? O acusado foi pego pela polícia próximo de onde teria se exibido a jovem. Ele foi encontrado ainda na Avenida Tuiuti, próximo ao Colégio Branca da Mota.